Negócio 3 Olha o cara, toca agora Não dá pra ele ir só um Não dá pra ele ir lá, dá pra ele ir lá Não dá pra ele ir lá, não dá pra ele ir lá Vai, vai, vai Calma, velho, calma Calma, velho, calma Pode ir pá, pode ir pá Bastante valor ali já, olha o Gu na movimentação junto com o Gu Tá tentando quebrar aquele CR7 ali por baixo ali Tá no chão, caiu dois aqui, hein Eita, somente o Gu de pé, mas é tomando aquele rush de costa Vamos ver que ele vai passar pra lá de balbá Esse balbá é roubado, hein Já levaram, o Jack levou um lá O Jack tá com cê tabates, viu, parceiro? Que notificação do Jack ali, hein? Eita, meu parceiro, raio de zara insano aqui na movimentação, hein? É! Não tem como... Tem, tem, aham Eu vou fazer o primeiro, tio Não depende Tem billion Não tem, American Eu não tenho Que grama, grama Ah, moleque Não pegue Eu, eu não conheço nada Eu não me odeio sempre Será que fica do meu lado aqui, velho? Tem que ter um... Deve ter umitu o 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